1,3 milhões de toneladas de água radioactiva tratada e armazenada com capacidade para encher 500 piscinas olímpicas. O Japão começou a descarregar para o Oceano Pacífico parte das águas vindas da central nuclear de Fukushima. Estão armazenadas desde o acidente de março de 2011. A decisão conta com o aval da Agência Internacional de Energia Atómica, mas não convence, por exemplo, os pescadores da região que temem o impacto na vida econômica. A Greenpeace diz que o processo de filtragem tem falhas e que se dispersará pelo mar uma grande quantidade de material radioactivo nas próximas décadas. A decisão também está a ser criticada pela China, que acusa o Japão de ser extremamente egoísta. As autoridades alfandegárias chinesas proibiram a entrada no país de alimentos do mar vindos do Japão. O argumento usado para despejar a água no oceano é de que já não havia mais espaço para armazenar.